Abertura 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 que tem uns 3 mil e tal visualizações pelo mais incrível que pareça porque raramente uns minigames novos não se costuma ter assim tão de feed porque pá, é novo e tal, dependendo vocês pelo menos curtiram-me pra carago por isso mano, novamente seguindo os likes eu trago outro e vamos aqui jogar boa xíndrica calma, tô... ah! e não fui eu que matei o gajo veio comer restos mano eu meti o gajo a soro e o outro veio comer restos filha de trinta mães mano agora as minigames oh não, não posso evoluir posso evoluir, posso evoluir posso evoluir, posso evoluir posso evoluir, posso evoluir vai, 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 vai é o meu primeiro vídeo de isto mano ganhei mesmo na boa mano é tipo easy é mano, eu digo-te eu curto mesmo best minigames já sou blaze eu cêntrico eu vou-te matar é olha aqui um gajo evolui tá, tá, tá ok, já estou, beleza mano olha, matei outro, matei outro ah, tem que um gajo em cima não foda-se caralho ora não vou ganhar isto mano tolo só se eu deixar ai, aquele tá evoluindo, não acredito ok, matei outro ah cabrão mata, mata, mata mata, mata, mata mata, mata caralho mata caralho mata caralho, mata caralho mata caralho, mata caralho botei três seguidos mano, what the fuck deixa eu evoluir, evoluir, evoluir evoluir, evoluir evoluir, evoluir evoluir, evoluir, evoluir e está, uh, uh, centricaranha agora aquele gajo está a me evoluir mano oh maigo, estou fudido oh maigo, eu te morri mais uma vez ao gajo a que me arresto filha de 30 mães mano, juro-te mano 30 mães? oh guio estas mãos, gente ok, ok, ok evoluir, 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 evoluir ai 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 anda 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 bonda está,心nach Honda caralho creeper tu em creeper já man nananoooo oxeidan, basta, basta, basta caco o gato está com X serio? yes, acho que sim anda 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 anda, anda mata, mata ai movie mano, morri vai evoluir o gajo evoluir evoluir, sim evoluir mano, evoluir ai, o gajo evoluiu craalho, estas em que ranha? Então não, estou em Creeper, foda-se Ah, porra Já, 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 eu não me savo bem nisso Mas já está a boa agenda, Oxentrix, não é difícil, mano Eu sei, eu sei, eu sei Tá, olha Oxentrico, olha Oxentrix, que boas Como é? Tu roubas-se o quê? Agora não tens de transformar, mano Anda cá! Anda cá! Não! Ei, foda-se, anda fudido! Não! Não queima o quê, por favor? Ah, isso vai fudido, eu vou-te fuder-te a ti também Calma Não, não, tu fazes que anda fudido, tio, tenho que admitir Roubei-me mesmo o primeiro passo Agora tens a conseguir boluir, não é? Pois tenho, mas tenho uma data de gás atrás, mano Ei, mano, olha aí, olha aí a cena, olha aí a cena, olha aí a cena, olha aí a cena Ah, outra vez, mano, é para fudido, eu acho que o Creeper é o mais lixado, mano Não, a galinha é o mais lixado, temos que admitir Tipo, mas o Creeper, por acaso acho que nunca tive muitos problemas com o Creeper Agora estou até não sei porquê, WTF, bro Está ali um gás... Não! Não, 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 está ali um gás em slime Slime é fácil, slime é bem fácil Não, não, mantou-me em coração, e há? Slime é bem fácil, eu acho Não, morri na lava Morra, otário Matei, 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 anda lá, vai para slime, vai para slime Tem um gás a transformar-se Não! Ah, manos, filhas das putas, lei das ruas, manos Anda, anda, anda Anda, mata, mata, mata Mata Mata, vai matar, vai matar o gás, vai matar Anda Ebolui, 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 ebolui Ebolui, Neite Ebolui, ebolui Yes, porra, caralho, slime ball Já está, já está, estou em Oh my god Estou na slime, mano Ebolui, 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 caralho É para que é esta merda? Galinha, aí está Opa, galinha já Ai, oh caralho, da farinha, caralho Isso Aí, eu vou-te matar Vou-vos ganhar esta merda Ah, sou a galinha Sou Knight a galinha Ai, porra Oh, está-lhe um gás fácil, calma Porra, slime da pizza Porra, porra, não Ah, não, não, não Mata, 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 mata Mata, 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 mata Oh, matou, mano É bom, é feliz ebolui de galinha Todos os jogos que eu tenho jogado, mano, ganho sempre Mano, o mais fácil, o mais fácil de eboluir é o coisa, mano É o, é o, o Gollum O Gollum, é o mais forte, mano A cena, tipo, é, tipo, WTF disto É que tu, quanto mais ebolus, mais fraco és A galinha é mais fraco A galinha é mais fraquito Por isso, pra tu matares com a galinha, tu está quieto É, já foste mesmo Vai lá, tem quem esta merda Ei, filha da puta, mano, sério Fiquei em segundo lugar, mano Olha, por pouco, mano Um caralho de um Gollum, deu-me assim Foi um Gollum que me matou, mano WTF Olha o meu azar, WI Isto é uma merda, mano Isto é uma merda, mano Vou dar cortinho, mano, já, volta até já E bem, manos, vamos agora para outro Depois daquele segundo lugar Eu ganho agora, não te preocupe Eu vou ganhar agora, estás parvo ou o que? Olha, aqui um gajo já tenta mudar fogo WTF, a camiseta, oh filho Oi, 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 tem calma, amigo Tem calma, amigo Oi, oi, olha, olha os gajos Olha os gajos, olha os gajos a dar fogos Olha os gajos a dar fogos, olha os gajos a dar fogos Corre, corre, caralho Corre, caralho Porra, matei três já, mano, seguido Foda-se Achou? Matei um, matei um, matei um Ah, f*** Mano, vai lá, matei três de seguida, mano Três Ah, estou tentando estar a fugir, mano Estou tentando estar a fugir Consegui Mano, era se tu estavas dentro de casa Acho que não, acho que não Não, já upei, mano Já upei, estou em primeiro Estou feliz Olha, estamos aqui Ai, caralho, estava eu também aí, mano Foda-se que merda, mano Olha, eu vou matar três mais uma vez Foda-se que merda agora Mano, eu te dei três outra vez Estás a gozar Três Opa, eu não consigo matar Eu não consigo matar, mano What the fuck, eu me dava a correr o meu malo Eu não consigo matar ninguém, mano What? Estou por cá, estava a jogar o web Agora estou a jogar o meu merda Zé Isto aí, viu, é injusto Cala que é o mambo Niga, niga Ah, não, não, não Matei, matei, matei Evolui, caralho Ah, não, não, não Eu morri Eu prendi-me a me preocupar Ah, eu vou beluí, mano Foda-se, tábvio que não, mano Estava a jogar bem mal Blaze, Blaze Mas estou muito atrasado agora Muito atrasado mesmo Mas vou é atrasado Olha o maranho Oi, oi, oi Cêntrico, estás a armar ou o quê? Vou matar o gajo, vou matar a mim Oh, que caralho Ah, eu ia Não, não, não Estou preso, estou preso, estou preso Espera, espera, espera Não é lá, porra Morri Porra Chupa-me, Cêntrico Chupa-me, chupa-me Estava a tentar matar o gajo Quando estava a matar o gajo É a jogada fudido Eu prendi, mano Eu reparei Calma, 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 calma Calma, calma Estou a matar Eu estou a dar calma agora Eu também, estou a dar calma Tchau, vou-me embora Tchau, vou-me embora Calma, tenho os direitos todos atras de mim Tenho os direitos todos atras de mim Calma Calma Mata, caralho Calma, calma, calma Matei, matei, matei Não Estou cá, estou cá, estou cá Calma, está, calma Já está Chupa Estou a creeper Não há creepers, né Opa, 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 opa Calma Yes, consegui passar para o creeper também Estou em segundo o quê? Estou em segundo Calma, calma, já te apanho, amigo Olha, matei, matei em segundo Estás em quem, em quê? Creeper Já, porra Estou até onde estás, mano Mas eu consigo Olha o centric ali Vou o centric Olha, eu vou ser focado Estou matando, mas é eu Ah, acertei-te com a bomba, caralho Estou-te a ver, anda cá, cabrão Ei, não vais te focar Não, bobo, eu quero te focar Eu é que sei Porra, não, não sejas no jeito Estás a perder tempo Olha, eu vou fugir Não upas Por isso, faz o que tu quiser Ah, boa, gente Ei, morri, filhas das putas Só vai ter focado em ti Foi-me mirar numa aranha Aranha vai fudida Atacar, mano Pega aranha estúpida Que matou ao bocado Chupa-me as aranhas Chupa-me as aranhas Focaste-me ao bocado Agora mate-te Porra, morri Ah, transforma, transforma, transforma Aí está Primeiro lugar para o Knight Ai, não, está ali um gancho também Vou slimeball Estou em slimeball já Primeiro lugar Slimeball Tem que matar agora Bipa galinha, rápido Bora, 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 bora Não, mãe, não tenho bem Direitos a focar-me sempre Não, mãe, não tenho sempre 4 Eu tenho morto sempre 3, 4 Mas assim também não Ei, morri, mano Que merda O creeper matou-me O creeper é fudido, mano Foda-se Não sou o creeper, mas O creeper é fudido, mano Toma ali dois gays Toma ali dois gays Bora, Knight Oi, oi, oi Oh, não, matei, matei Matei, matei, matei Foi eu que te matei a ti Trasmei Haha, para galinha Galinha, galinha Eu estava em último quase, mano Estou em galinha agora já Porra, mas eu tenho sempre focado Isto é impressionante Anda cá, anda cá Anda cá, eu vou, eu vou Não tenho medo Anda cá Eu vou Anda cá Eu vou Ai, não foste o que me matares Eu treto, é vida, de certeza Está outro gays em galinha Fuck that Está outro gays em galinha Estou fudido Não posso achar o gays ganhar Não posso achar o gays ganhar Eih, três gays em galinha Já, mano What the fuck Calma Eih, caraca Que slam Eu estou bem atrasado Estou em creeper ainda, mano Ah, mano, evolui Evolui É para ganhar Evolui 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 GG, coroio É bem, consegui Fácil, gente Viste que ganhei, mano Consegui ganhaar É Você tem que ter essa, mano Porra Eu acho que vou esperar um bocado, mano Manos, eu espero que vocês tenham gostei É só 20 segundos Por isso eu vou esperar um bocadinho Se fosse, tipo Os 20 segundos Eu não esperava Que é, é tempo pra caralho Não vai ser gente que quer jogar outra vez Caralho Não, um gays ganha Não é por aí E o fonde Sete bad swarms Será que dá para usar esta merda Para saber, cosméticos Ou não dá, já não dá, já não dá Vai começar, vai começar Bora lá, mano Deixa eu bolso um mega like Mas se vocês quiserem mais disto Eu acho que Juro-vos, eu acho que isto é bem divertido Isto é a minha opinião, mano Eu curto Eu curto bem do minigame Acho que é muito fixe Por acaso Estou divertido com os amigos Mano, plexo Isso dá focus, né Tô dá focus, mano É impression tua, mano Eu acho que é impression tua É o programa pessoal É, morreu logo, foda-se E era um boé Está bem, está bem Está bem, está bem É pessoal ali Está fragado, estás a ver Não está bem confusão Chega lá um gays dá um slam E mata alguém Não é difícil Foda-se Mas é, opa Os gola-mos Bora, bora, bora Toma, toma Está bem, matei, matei Já estou a me esconder Calma Calma Upa, 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 upa Ah, eu não consigo par Eu não consigo par Já está de cima Já estou Eu já estou, bora Calma Já estou, já estou em gosto Bora Não é gosto, é blaze Blaze, isso É pá, eu não sei Estou sempre a dizer gosto Por causa do fogo Ei, eu sei que estava a suor, ô cabrão Era meu Seguês era meu Ele estava a suor Ele estava a suor Eu ia matar Não, não, não vou morrer Já matei Vai lá, matei 5 Esse guês estava a suor, mano Não foste mau Uais A sério que há alguém mata Mano, sabes o que é matar 5? Matei todos Matei um Fui Matei, bora Traz em que é tu? Já estou a me esconder Estou em gola 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 Estou a suor, mano Filhas das putas Os guês estão ganhando a fogos Estou a ir Calma Não está os dreads Transforma Transforma-te, mano Transforma-te Não, não, não Consegui Anda, não, não Vou para Blaze Ah, Blaze Nice Foda-se, sabe o que não Ei, estás em aranha Anda lixado Já, eu dei vou para agora Estou a ser focado Caga Porra Normal Quando te vem Quando te vem em aranha Estou a gente foca Gente, é normal Estou a passar Estou a ser focado Por todos É normal, mano Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, morre, morre Ei, um Blaze atrás de mim Olha que anda fudido Olha o Blaze fudido Há vir um Acredito Matei, matei Chupa-me Chupa-me, chupa-me, chupa-me Ei, eu acho que me dou com o Quito agora Evolui, caralho Evolui Evolui E é boa aranha, gente Com a aranha, acho que é para as voces à frente de vossas todas Olha aí Não, não Estou sempre a ser focado Estou em aranha Sei, sei, mano Quando eles veem tipo Opa, isto Porra Porra, mano Surte, os gás têm um Caralho Um fetiche por mim, mano Ou outra vez Eu acho que a aranha Nem devia estar para prender Nas suas próprias teias Mas está tudo Será que é culpa? Anda, sai da frente Ah, caralho Está um blaze atrás de mim Filho da puta Ah, sério Ah, sério Vem um blaze atrás Agora a tua aranha está evoluindo Estás em quê? Estou em creeper Estou em aranha Estou no primeiro Oh, já foi ultrapassado Matei, matei, matei Cala Foz, foz, caralho Foz, 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 foz Matei Ah, caralho Mata, mata, mata Não, ainda estou a ser focado Trau Tinha que ser Matei, matei, matei Oh my god Será que eu consigo ler? Vou conseguir ler Vou conseguir ler para o creeper Para o creeper Calma, calma, calma Calma, calma Estou aqui um Creeper Foda-se Está sempre complicado, mano O que? Creeper, creeper É impossível, mano Calma, estou em creeper Estou em creeper Tenho que ir a esta merda agora Em creeper isto Já estou mais longe Da vitória Manda a bomba para ali Manda a bomba para ali Diz-se nenhuma Bombinha Quando estou em creeper Parece-se mandar bombas Que é para os cabrões Tipo, não evoluírem Tô, 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 tô Tô ir, tô ir, tô ir Por favor, tô ir Ei, não há caixos, a sério? Já tá Trau, primeiro Diz-me que estou E tu, caralho E tu primeiro Estás em slime agora Vem Bora, 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 bora Estás para slime também? Não, não, não Estou à pancada eu Bora 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 Está ali um Diz-me que estou Olha, porra, o homem eu pô Olha, fiquei bugado Vou ir ali Comer restos Estás tu e eu Comer restos é fixe Tá, acerta, caralho Hoje não morre, mano What the fuck Calma, calma, calma Morre, morre, morre Matei, matei, matei Ebolui, 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 por favor Ebolui, ebolui, ebolui Slimeball, olha, tem um gajo já Olha, tem um gajo já A carregar em galinha, oh, cedo What the fuck A sério? É, estou em segundo Matei, matei, vou tentar opar Está um gajo em galinha, está um gajo em galinha já Diz-se sim, por favor, por favor Não, 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 não Não, 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 por favor Já estou, já estou, já estou Tenho galinha também Tem que ser eu O gajo que não ganho Ei, como é que o gajo me ganhou, mano? Vou dizer que é forte Bora, bora, bora Isso, bora, bora, bora Está ali um, está ali um Bora, centra Ah, aquele gajo, ou é, ou é, ou é outro Já não consigo Estou em quarto Foda-se, eu vou fudir Não acredito, é que ele foi o par Vou tentar comer restos ali Ah, não, 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 tem que matar o creper O creper é muito forte, mano Pois é, eu não, acho que é pior o coisa Consegui matar? É para galinha, é para galinha Não, 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 vou-me fuder Ah, filhas da puta Ah, mataram-me, filhas das putas Faltava um caralho para o par e mataram, mano É sério, é preciso-me amazar É o caralho do Fox, quando vem alguém a evoluir Vou matar a galinha Eita, é que me vais a evoluir Eu evoluiu já, foda-se que merda Foi um por pouco que não matei Para matar a galinha Ih, já vou, par, por favor, diz que sim A galinha ganhas, galinha ganhas Por favor, ganhei, 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 caralho Toma É bem, é bem Tava um gajo ali a evoluir ao lado Tive a grande sorte Tava aqui um gajo mal ao lado a evoluir A galinha também Ah, ah, ia, eu evolui depois de ti Fiquei em terceiro, ganhei grande da merda Mano, é boa Mano, espero que vocês tenham gostado Isto foi um grande evolution, mano Eu acho que este minigame é brutal Se vocês quiserem mais não se esqueçam de 500 likes Passem no canal do centro, que isto é que te pertei, mano É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso E nos vejamos no próximo vídeo Deixa eu gostar dele Seja eu gostar de Like For mais uma boa apoio Fiquem em mãos, irmãos E fui Fui Subtitulado por Jornã Subtitulado por Jornã Subtitulado por Jornã Subtitulado por Jornã Tchau, tchau.